Brasil Quem quiser preencher aqui a bancada, tá liberado Agradecendo o DETRAN, a Fundação de Vigilância em Saúde Carna Boi 2022, nós estamos de volta Realização do Governo do Estado do Amazonas, Transmissão, Sistema de Comunicação, Encontro das Águas Rádio e TV O nosso agradecimento a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos telespectadores Que estão aí acompanhando a nossa transmissão Lembrando que o Governador Wilson Lima, pra quem nos acompanha aí em Parintins Através da nossa TV, canal 20.1, através da 95,9 Governador Wilson Lima, anunciou investimentos de 5,7 milhões Para a reforma e ação do Bombódromo de Parintins Com a mão de obra local Isso, uma exigência do Governador Todos os trabalhadores envolvidos nesta obra Tem que ser de Parintins, tem que render emprego e renda para Parintins E nas obras também de urbanização da cidade Melhoria da cidade pra receber os turistas Que legal Vamos passar por reparos A arena, o prédio anexo, camarotes, estação de tratamento de esgoto Cabine dos jurados, de som, banheiros femininos e masculinos E os bombais, caprichoso e garantido Cada um recebendo 5 milhões de reais de apoio do Governo Governo do Estado do Amazonas É um grande apoio, né? Que vai dar um incentivo, inclusive, para os artistas, né? Eles que fazem a alegria, né? E a beleza do festival Fala nisso, Milton Fala em artistas, vem aí O apresentador oficial do Banho Garantido Israel Paulaim E o levantador de toadas também Oficial, Sebastião Júnior As próximas atrações E a gente vai para o palco agora Carna Boi 2022 Na tela do sistema de comunicação Encontro das Águas Para o palco E a gente vai para o palco agora Na baixa do São José Alegria contagia O coração E o e a Nas mesas tradição E o corpo e alma Rubro de paixão Garantido é o nosso É o nosso Ponte da minha emoção Incandescente de calor O coração Na festa É de amor O coração O coração E a gente vai para o palco agora E a gente vai para o palco agora E a gente vai para o palco agora O coração É de amor O vermelho é o sol, vermelho é a cor que eu canto, vermelho é o pôr do sol. Vermelho é o sol, vermelho e branco, vermelho é a cor que eu canto, vermelho é o pôr do sol. Vermelho é o pôr do sol, vermelho é a cor que eu canto, 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 vermelho Ilumina esse curral Você não viu nada igual Nem tão cedo vai vir É agora É agora Galera Vermelha e branca do Boi Que vai ser Que campeão Do festival de Fale e Diz Mas quem é garantido Levanta o braço Eu sou, eu sou Quem é do garantido Levanta o seu braço Eu sou, eu sou É o banho do pobão E canta a galera E o garantido vai ser Mi campeão Vai, 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 vai Pare-te, você vai ver o que é amor Chega no balanço da tua, dá pra poder brincar de boi Deixe o coração, tabaco, casado, segue o boi Chega no balanço da tua, dá pra poder brincar de boi Deixe o coração pra batucada, eu nem preciso pedir Essa imagem eu tava precisando Pode jogar a luz ainda em palavras Sou o São José, dessa cunhão Olha essa imagem aqui, ô Bate E pelas águas, foi garantido eu sou Com garantido eu vou, pois garantido eu sou Vem galera, vem galera, carnavões E vem comigo, vai, 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 vai Que galera espetacular Alô Brasil, eu... Quero ver meu povo balançando do calor Quero ver meu boi dançando ao som desse tambor Aqui pra até a pergunta, vai, 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 vai... Brilho, atenção, bolho do coração Força de paixão forgiveness é uma emoção doete a alegria como um toque de amor Oh 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 Brilho, atenção, bolho do coração Força de paixão Perixão, direito de emoção Não tem bandeira não, é no braço, no braço, no braço Pode agitar as bandeiras, ou só os seus braços Lançando a toada, caderno enganada É isso aqui, que o mundo aplaude Pois a tira bem que já vai descer Ah, oh, 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 oh Aquela pergunta, aquela pergunta tradicional pra galera Posso fazer uma pergunta? Posso? Quem vai pra Parintins, eu garanto, e você fica avião Ao vivo pela TV, encontro das águas pro mundo ver Essa pergunta que foi Eternizada pelo meu ídolo E lá do fundão, vem pra frente, assim, ó Mas quem é garantido, levanta o braço Quem é do garantido, levanta o seu braço É o boi do bobão, me canta a galera E tudo isso aqui vai pra Parintins, que eu garanto, e você fica avião Segura aí, segura aí Ele está chegando pra fazer a parceria comigo A dupla está mais viva do que nunca Eu vou descer aqui pra recebê-lo E pra tremer tudo agora de vez Vamos receber nesse palco O meu parceiro O meu parceiro Campeão na arena A maior revelação Dos últimos 10 anos do Festival de Parintins Ele é Sebastião Júnior Vai balançar a multidão Vai se bancar de enlouquecer Já tô me sentindo na arena Essa arena vai ferver Ouço o amor de um tambor E vou buscar o meu amor Danço de camisa enganada E vou chegando pra vencer Fazendo o meu boi Valente, errei, vermelho Da baixa do meu São José Pois vem O chão vai ferver 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 E tem... Dezenove, galera do garantido E tem dois, levanta as mãos de zoadas Guirapuru Nova Sônia Seu parceiro de arena Sebastião Júnior Galera, galera Vem, vem Vai lá na sala multidão A se banca de enlouquecer A se banca de enlouquecer A vida toda vermelha Essa arena vai ferver Ouço ao longe o tambor E vamos calmer, amor Dance a vida encarnada Que tô chegando pra vencer Anunciando o meu amor Valente, vermelho, vermelho Da mancha do meu São José Que energia é essa, chapa? O mundo parou pra ver O meu oido vai garantido O eterno campeão O que é que é isso, irmão? Que galera espetacular, chapa? Que emoção! Tamos vivendo isso de novo É de ir As lágrimas mesmo Obrigado por tudo Agora é o seguinte Vamos repetir A arena agora com essa aqui, ó Vamos repetir a arena com essa aqui agora Agora Bate forte, coração vermelho Explode de felicidade É tão bonito ver meu povo assim sorrindo Brincando na maior cumplicidade O garantido se expandindo Apaixonando toda essa cidade Vai, 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 vai Arquibancada, tô lá cantando É meu amor Tambor não reclama o chão do estremece O som da rua da galera enlouquece Garantido é meu amor Deixe pra ensuperar, meu! Eu nasci pra você perder Eu nasci pra você perder O meu oido vai garantir É meu amor Eu nasci pra você perder Eu nasci pra você perder Garantido é meu amor E garantir que eu sou Barra de coração Sutil, vai Estamos ao vivo pro Brasil, pro mundo Pro mundo inteiro Eu amo pra mim Segura aí Tambor não reclama, o chão estremece No tom da toada, a galera enlouquece Eu quero ouvir Que energia, hein? Vai para tudo E a galera vai Eu nasci Eu nasci Eu nasci Eu nasci Garantido é meu amor Eu nasci Pra ser vermelho Eu nasci Pra ser vermelho Garantido é meu amor Eu nasci Eu nasci Eu nasci Eu nasci Eu nasci Pra ser vermelho Querido, querido Garantido eu sou Que energia, seu macho Saudade de Otávio Nossa festa é de boi Eu nasci Pumba, nosso ritmo é quente Sua sabedoria, o caboclo, a resistência, a própria vincigenação Eu sou batucada, sou a cabeça eternizada na toada A poesia de um amor se transforma em um som que vem da alma São Francisco, se liga pra somar sua garantia A garantia que este amor é infinito, faz o mundo inteiro amazônia Eu sou batucada, eu sou batucada, sou baritim Energias, aquele abraço aqui pro meu, que ó Eu sou batucada, parabéns por essa linda poesia E o coração de uma nação, nossa festa é de coiva O nosso ritmo é quente, amazonense, é um batucado misturado, apaixonado Tem a cara do Brasil, coisa assim nunca se viu É um balanço que me dá banzeiro, tem o cheiro de beira de rio Tem a cara do nordeste, dola meu boi, cabra da peste Tem gigada de quilombo, tem poeira levantando, tem rufa de tambores tribais Sou afro-amerídeo, caboclo, mistiço, sou a própria vincigenação Eu sou batucada, sou a cabeça eternizada na toada A pobrezinha de vovó que se transforma em o som, que vem da alma Sou pai Francisco, sou catirina, casuba, sou garantido E a garantia que este amor é infinito, que faz o mundo inteiro amazônia Sou valetim, sou a raiz e o coração de uma nação Sou valetim, sou a raiz e o coração de uma nação Sou valetim, sou a raiz e o coração de uma nação Sou valetim, sou a raiz e o coração de uma nação Brincar de boi, é ter paixão no coração É ter amor à tradição Entregar de corpo e aula Sente que o corpo é uma canoa E balança nesse rio A correnteza e a toalha que dispara Chorando e vai ganhando Sou o Brasil Sinta o som Sinta a força do batuque te chamando pra essa terra de emoção Vem pra ilha do boi, bunda Vem se dourar nas tardes de calor Vem suar o som do tambor E senti o coração do sarigão amado É a cultura dessa gente que eu vou mostrar É do povo É meu povo É meu tipo e de verdade tem uma restrição É a vontade de brincar de boi Em Palitins É aqui que se brinca de boi Cada boi Baby Vou conquistar todo o Brasil Sua pureza do meu corpo de reino É aqui que se brinca de boi Vou conquistar todo o Brasil Sua pureza do meu corpo de reino É assim que se brinca de boi Camila aí Dois pra lá Dois pra cá Dois pra lá Dois pra cá É assim que se brinca de boi Dois pra lá Dois pra cá Dois pra lá Dois pra cá É assim que se brinca de boi, sinta o som O grito da galera do garantido É tatuada Eu sou o sentimento que acende na alma a chama do amor Que te conduz ao caminho do bem da vida Inspiração do ser maior Luz que ilumina os olhos de quem não pode ver Eu canto essa cor que clareia num tom que semeia a tua voz Sou a levada marcante que nasce da arte e te faz bem melhor Inesgotável emoção, ponte que alimenta a vida Canta! Sou eu que espalhe teu peito e teu coração e te ponho a cantar Sou eu que faço teu corpo todo arrepiar Eu sou a sua luz, sua desse povo A força que te faz sentir o amor Deixa o poema te levar Deixa o meu som te conduzir Nesse prazer nossa alegria não tem fim Vem pro meu mundo viajar O garantido é ser feliz Foi, 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 foi Foi, 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 foi Tá fechado, galera Foi, 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 foi realização do governo do estado do Amazonas, transmissão do nosso sistema de comunicação Encontro das Águas Rádio e TV. E aqui do meu lado, Júnior Paulaí, o irmão dele está no palco, Israel, cantando, é o apresentador oficial do garantido Um Sangue, Duas Nações, não é isso, Júnior? É, boa noite, boa noite a Rádio e TV Encontro das Águas, nessa cobertura impressionante. Quero dizer, Encontro das Águas, que é um prazer ter o sinal de vocês na minha cidade, na cidade de Parintins. O governador Wilson Lima, nessa semana, fez essa estreia desse sinal. Estou maravilhado, porque eu sempre quis assistir a TV na época cultura e a gente não tinha esse acesso. Então, hoje vai mudar tudo e a galera já está assistindo a gente lá. Maravilha. 20.1, canal da nossa TV Encontro das Águas e a nossa rádio, 95,9. 95,9 e tocando boi-bombar, né? Sim, a gente toca, a gente divulga, toca tudo que é da nossa região. Agora, conta pra gente, como é que é essa história? Teu irmão, vermelho, você, azul. Olha, é inexplicável, porque é coisa de destino, né? O papai é um compositor muito conhecido no caprichoso, com toadas como ninguém gosta mais do que eu, toadas como bicho homem, né? Então, assim, toadas que viraram hinos da nação azul e branca. E aí, jamais iriam pensar que o filho do Carlos Paulain, tão identificado com o caprichoso, iria para o contrário. E o filho é primogênito, né? O Rael é o mais velho. E aí, eu vim como Júnior, como Carlos Paulain Júnior, e aí honrei a família, fiquei aqui do lado azul, mas tudo por destino mesmo. O Rael não foi, em nenhum momento, tolhido. Ele decidiu, o papai sempre foi democrata, sempre teve democracia. Mas, enfim, assim, é uma história bonita, a gente pôde ter um grande duelo, uma grande rivalidade que marcou o festival durante 10 anos da minha apresentação no caprichoso. Então, foi, assim, uma maravilha, foi uma coisa que até hoje chama a atenção das pessoas, mas, assim, para mim foi uma missão cumprida. Fiquei muito feliz de enfrentar o meu irmão, de vencer, de perder, faz parte, mas o festival ganhou muito com essa rivalidade. Que maravilha, um ótimo show para você, meu querido amigo. Obrigado, vamos fazer aí essa volta, esse reencontro. E eu quero agradecer aí, mais uma vez, ao nosso governador Wilson Lima. Agradecer também muito ao secretário Apolo, toda a turma da comunicação também, que tem nos ajudado muito a divulgar o Boi Bumbá. Obrigado, hein? Maravilha, a gente volta para o palco. Praticamente todo mundo. Esse universo todo. E tem gente assistindo no mundo inteiro pela TV Encontro das Águas. Pela rádio em Parintis também, que já chegou lá. Um beijo para minha Parintis. Está todo mundo na expectativa. E nesse clima de bombótomo, hein? Clima de bombótomo aí! É verdade. Alô, comando! PNC também ao vivo. PNC Play ao vivo. Um abraço. Obrigado. É o seguinte. Olha aí, ó. Segura aí. O que vai acontecer agora já foi vivenciado na arena. Vamos relembrar aqui. E vai acontecer de novo esse ano, hein? Em um determinado momento. Levantador de doadas. Sebastião Júnior. Galera aí, tem 19. Um, dois, três, voa! Ocra, 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 ocra! E não, em, 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 em. Vamos ao vivo no carnaval, hein? Parabéns! Rã, 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 rã. Parabéns, mandão! Banda maravilhosa! Muito obrigado para conduzir o espetáculo! Todo mundo tem seu momento de sempre lembrar a fé. As tribos se reúnem no Dabacuri. Pra celebrar a vida. Pra celebrar a terra. O fogo, a água, a mata e o ar. Todo mundo tem seu momento de celebrar a fé. Celebram o nascimento e a criação. A iniciação. A paz, a união. E ao som de tambores, laucas e maracã. Batem bem forte os pés no chão. Celela, dança, ouvindo a consagração. Impensurável é o amor Do índio pela natureza. Cora, 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 cora. D'Ariana, talibã, suruena, caia, toca, vai ura. Chico, mangá, no nome, macu, xi, tete, rara, jarau, ara, java e. Moro, no ar, lã, tira, cora. Olha, galera! Oi, titi! Saca, que não é? Hei, ho! Da maturi. Hei, ho! Hei, ho! Cora, 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 cora. D'Ariana, turuena, caia, toca, vai ura. Por ouro, mas cê não me guarda As tribos celebram a vida, as tribos celebram a vida A natureza As tribos celebram a vida, as tribos celebram a vida A natureza Ao redor da ponteira Batendo os pés no chão A galera, senhor! A galera, senhor! A galera é o vocal! Vem surgindo, reclutindo da vegetação Vem surgindo, reclutindo da vegetação A caverna da floresta, o govil das onças pintadas Ele surge gigantesco, a caça de vidas abandonadas Os raios rasgaram o céu, transparente em ti Pergidos sem sorte, na mata a morte, profeta o fim Música Maços arrancam, raízes no chão Regritos rebombam como trovão Eu vou te buscar O calafrio, arrepio, arrepio, é do que domina Na fuga, o desespero, a morte, o meu açoite Na noite é a morte que virá O calafrio, arrepio, é do que domina Na fuga, o desespero, a morte, o meu açoite Na noite é a morte que virá Vem surgindo, reclutindo da vegetação Oh 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 Ao meu amigo, ao nosso amigo Rafael Maruziara, no céu Trouxe leão sob os olhos dos espíritos que pairam na escuridão Trouxe leão sob os olhos dos espíritos que pairam na escuridão Antes da guerra, antes da guerra Majestes feiticeiros, combatentes do panteão tribal Moradores das cavernas, exorcista do clã, exorcista do clã Canaimés, Mataúi, Tugedã, Depuye, 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 Depuye Canaimés, Canaimés Canaimés, Canaimés E em meus ouvidos os gritos começam a ecoar O flow asas, ouve embora os passos De milhares de guerreiros Tremores recebem um tormento A peixada em vales e cunha do lança Uma batalha tribal Sobrenatura da vida Inflama o chão na serra de Pacaraíma Olha aí galera Viva de arena Vindo ao campeão do festival O sangue no abismo mortal Mataui com o penão Mataui com o penão Os ritos dentro do arco animal No corpio dos seres alados Os voar das chualtas Vem desliza Vem desliza Sobrenatura dos espíritos Crucê veio, crucê veio, crucê veio, crucê veio Mataui com o penão Mataui com o penão Mataui com o penão O grito da galera do cais Garantido Vila vira, rouba, a noite é louarada Faco de cores, ilumino garantido Sobre a tal, se contido, está a galera encarnada E no cicado de um povo, que é doce O seu pensou se faz o povo arrepiar Vamos brincar no doce doce, com o brilho desse boi A alegria dessa gente é balançar O dia do povo, com as estrelas A luz vai passar, o dia pra poder vê-las Agora dança, roda e balança Traz emoção no coração, gira meu boi Vila as estrelas, avança, vai passar do fim pra poder vê-las Agora dança, roda e balança Traz emoção no coração, gira Olha o bailado centralizado aí, gente Mais uma hora Traz emoção no coração, revolução São suas danças sobre a terra pra reinar Aço que é você, ente no coração da gente Invade o sentimento bom e o pensamento não se faz Foi garantido, faz pouco sentido O amor que é proibido, cada vez se ama mais Aço que é você, ente no coração da gente Invade o sentimento bom e o pensamento não se faz Foi garantido, faz pouco sentido O amor que é proibido, cada vez se ama mais Apoio cultural, laranjeiras, restaurante e pizzaria Sonho diferente com o amor atente Quem até esperou se o coração de filho adora até chorar Você me faz sensível, parece impossível Que aí imagina se o Brasil derrubou e poesia A revelar Quanto amor maior se faz sentir O garantido vai evoluir Vem, Sabá Brilhica mais, reja o chão E surpreende com seu corpo a multidão Seja sol, entre na neva E o arco-íris surgirá no seu clarão Viva na área nos movimentos de esplendor De humor e real Peça no caminho a sigileta Que afaga essa ilusão Na evolução Vem, mexe, foco, meia E seu doce, o balão sem ar Como me fala na canção Na evolução Roda a fogueira que senteia Os desejos da criança que lhe beija Donde vem essa paixão Donde vem essa paixão Na evolução Ele gira e foco e meia E seu doce, o balão sem ar Como me fala na canção Na evolução Roda a fogueira que senteia Os desejos da criança que lhe beija Donde vem essa paixão Vamos tirar uma foto agora com a galera A gente vai sentar aqui E fazer um acústico Beleza? Pode ser? Isso Vai Vem, 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 vem Oi querido Aliveiras Um grande abraço menor Tamo junto sempre Vem, 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 vem Senta aqui O braço pra cima da galera Vamos cantar Vamos cantar essas canções Assim, e a galera com o bracinho Cadê o bracinho? É atrás galera Vamos registrar esse momento aqui Levanta o bracinho Esse momento aqui É o momento Que nós estamos dizendo ao mundo Que o festival de Parintino está de volta Que o boi garantido está de volta E que o bicampeonato Está chegando A galera com o braço pra cima Pra gente mostrar pro mundo Que essa energia só tem aqui O bracinho da galera E cantem comigo assim De longe, muito longe Venho pra te ver É triste um ano inteiro Longe de você Te amo Meu Deusinho Flor de Tucumã Assim todo branquinho És meu talismã É sempre uma alegria É sempre uma alegria encontrar meu povo E ver a minha gente cantando de novo Vermelho encarnado do meu coração Vermelho encarnado é o meu povão Vermelho encarnado é o meu chapéu As cores das bandeiras que estão no céu Vermelho encarnado é o nosso pau Brasil Vermelho encarnado eu sou e ela é Vermelho encarnado é o meu chapéu São José Vermelho encarnado é o meu amazonesse Vermelho encarnado é o meu coração Do povo amazonense Vermelho é o coração do povo A bandeira encarnada diz tudo do meu Brasil A festa é mais intensa no meu povo A raça não se cansa de brincar O ritmo não para porque é assim que gosta A batucada, gosta a batucada O mundo gira junto com você A noite é bem melhor pra ser feliz As cruzes se confundem com o som e o balanço da toada Vem, vem, vem dançar, vem brincar Ô boi mais querido, vem amar e ficar Com o meu sentido Meu calor, meu amor Quem sabe o Guaraná, orgulhão Aqui tá meu bombar Vamos lá ver o salão Quero vir, quero vir, quero vir Tá aumentando Tá aumentando Mais um Chega no dia Mais um Mais um Mais um Barmente muçadando masih Desenvolvido Mais um Mas só Vamos... Todo mundo de novo Chegando 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 A lua gira, e gira muito bem O tempo voa, voa como ninguém E aí? A noite toque, toque, toque E todo mundo já dormiu comigo, já dormiu comigo, já dormiu comigo O sonho é sonhar, sonhar, sonhar Já sonhou comigo, já sonhou comigo, já sonhou comigo Eu quero viajar, eu também Já escolhi um lugar, eu também Vou lá pra Parintis, eu também vou E vou brincar de novo bar, eu também vou Eu aqui, ó, vou sair da batucada Com esse vermelho e branco Com o Garantino Eu vou cantar Cantar, cantar Só a galera, vai, vai, vai Garantino, 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 garantido Foi bonito, foi bonito, foi bonito, foi bonito Garantino, 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 garantido Foi bonito, foi bonito, foi bonito, foi bonito Ó, beijão vermelha chegando aí, invadindo o carnaval, ei, 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 somos um povo garantido, preparado eu tô, na guerra agora eu vou, armado até os dentes, de cara pintada, de bancada eu vou me entregar. E ser um só com a nação que foi, armado até os dentes, é o plano vermelho esse povo, em uma só voz, em um só sol, em uma só maixão, em uma só nação, instar o coração, acelerar o violão, sentimento no corpo do concedor, do concedor. Esse é o nosso carnaval, mas estamos aqui com o Edmundo Oran, ele que é apresentador? Oficial do Bombar, caprichoso, que vai falar pra nós dessa emoção, de participar desse carnaval e o retorno do festival de Parintins. A emoção é muito grande, rever a nossa galera azul e branca, rever o público que é amante do Boi Bombado, dois pra lá, dois pra cá, e a emoção vai ser maior ainda, nos dias 24, 25, 26 de junho, na Arena do Bombado, né, no retorno também do nosso festival folclórico de Parintins. O quinto agésimo, quinto festival folclórico. Pois é, como é que você viu também a chegada da nossa TV e rádio lá em Parintins? Olha, sensação, é a audiência em todos os quatro cantos da ilha. Que legal. E mandar um grande abraço a toda a galera Parintins que está assistindo, que está ouvindo, através aí da TV Rádio Suntas Águas, uma alegria muito grande. E aí, está tudo pronto para o festival? Como é que está? Conta pra gente. Já começamos a fazer os nossos trabalhos no galpão, junto com os nossos artistas. Ontem, os artistas já entraram em galpão para confeccionar as nossas belíssimas alegorias, um acabamento sensacional que só os artistas do Capri Jogo sabem fazer. E eles estão em todos os lugares do Brasil, na época do Carnaval, né? Isso que é importante. A turma está começando a chegar em Parintins, né? Já fizeram metade, 50% do trabalho lá nas escolas de samba de Rio, São Paulo. E estão chegando para fazer o festival de Parintins. Ok, obrigado pela sua participação na nossa transmissão. E que você faça uma grande apresentação esta noite. Daqui a pouquinho, desde o Mundo Aré e Príncipe do Capri Jogo. É isso aí, vamos ao palco! Se permita, esse aqui, ó, é o único boi Cetra campeão do festival. É o único boi Penta campeão do festival. É o único campeão do centenário. É o único trinta e duas vezes campeão. Posso falar uma verdade pra fechar? É o único que vai ser trinta e três vezes campeão. Bate na palminha da mão. Bate na palminha da mão. Bate na palminha da mão. Filma aí! Podem filmar! Eu já tô com saudade! Um, dois, três, vai! Batendo palmas. Joltando grito. Vermelho é nossa cã. Batendo palmas. Joltando grito. Vermelho é nossa cã. Posso fazer só mais um pedido? Vamos conduzir a doada até o final. A missão, vem, vem, vem. Eu sou dessa galera encarnada. Eu sou torcedor. Eu canto, eu danço, eu vivo, bato palmas. Toca o meu tambor. Eu sou. Sou feliz. Sou a força da galera. Sou da galera. Pra fechar. Vendido pela emoção. Eu torço com amor. O sangue ferve. A vira, a adrenalina. Agora, hein? Minha pereira no ar. Devei enquanto mais águas. Pega isso! Vendido pela emoção. Pega isso! Vendido pela emoção. Vendido pela emoção. Esfascores, pegam isso! Segura o meu coração. Pra fechar. Pra fechar. E consagrar. Agora! Vendido pela emoção. Agora! Eu vou sair daqui de alma lavada Os bicampeões vão delirar Batendo palmas, soltando o grito Vermelho é nossa cor Batendo palmas, soltando o grito Vermelho é nosso amor Senhoras e senhores, uma salva de palmas em Rael Paulair Uma salva de palmas para Sebastião Júnior Aplausos incontroláveis para o melhor voz do mundo Governo do Estado do Amazonas, muito obrigado Muito obrigado, Governo do Estado Governador Wilson Lima, muito obrigado Valeu, Marcos Zaporo, valeu, secretário Marcos Zaporo, valeu Valeu, valeu minha nação, tchau Cadê a nação vermelha e branca? Sebastião Júnior E Israel Paulair